E agora você é meu convidado para participar de um test driver com Land Rover em uma viagem ao Jalapão, no estado de Tocantins. Vamos junto? Existem alguns ícones que certamente não podem ser contestados. No mundo off-road, um deles é o Land Rover Defender, um utilitário nascido para enfrentar as mais duras situações e também para ser um importante aliado para o trabalho. O jipe já teve muitas aplicações, desde serraria ambulante a Arado, além de servir de reboque para ônibus, locomotiva e até avião. Com o passar dos anos, sua vocação foi se transformando e ela passou a integrar as mais severas expedições. E é para uma dessas aventuras que o Auto News de hoje vai te levar. Estamos aqui no aeroporto de Palmas, no Tocantins, o mais novo estado do Brasil. Daqui a pouco vamos embarcar no novo Land Rover Defender, por uma expedição incrível que vai passar por uma das mais belas regiões do Brasil, o Jalapão. E no programa de hoje ainda tem mais. Confere aí. A Land Rover não poderia mesmo ter escolhido um lugar melhor para apresentar o novo Defender, que recebeu diversas melhorias, que pudemos constatar pelo caminho. Nessa expedição embarcaram jornalistas especializados dos principais veículos de comunicação do país, além do pessoal de apoio e da própria Land Rover. A primeira parte do nosso caminho foi feita no asfalto, saindo de Palmas até próximo à cidade de Ponte Alta. No caminho, uma chuva muito bem-vinda, já que a estiagem nesta região foi bastante severa este ano. A nossa atenção teve que ser redobrada. Que torna o asfalto muito liso. Então, por conta disso, nos momentos de curva, vamos lembrar de utilizar sempre o acelerador para contornar a curva. E como o veículo é 4x4 integral, aumenta muito a aderência do carro em relação ao piso. A chuva logo parou e chegamos à aconchegante pousada Águas do Jalapão, onde ficamos hospedados. Boa comida e um rápido briefing de como seria nosso próximo dia. Depois, um prudente descanso para enfrentar o que nos aguardava. No outro dia cedo, às 8 horas em ponto, deixamos a pousada, passando pela cidade de Ponte Alta, com sua gente curiosa, mas até acostumada a ver essas caravanas de aventureiros comuns por aqui. Em poucos quilômetros, abandonamos o asfalto, que só seria reencontrado no último dia da expedição. A paisagem predominante nesta região é o cerrado, bem parecido com o que temos aqui em Mato Grosso do Sul, só que aqui é ainda mais seco. E olha só o que apareceu na nossa trilha, um imenso cajueiro carregadinho. O pessoal do apoio fez a festa. O caminho ainda nos reservava outras surpresas. Depois de muita poeira, um pequeno riacho, superado sem dificuldades pelos Defender e pela Discovery 3, que também nos acompanhava levando o pessoal de apoio. Logo à frente, o início da trilha das erosões, o primeiro grande obstáculo enfrentado. O trabalho da suspensão do Defender foi preciso. Mesmo com as grandes valetas e erosões, o jipão não teve a menor dificuldade. Bom, a gente vai estar aqui aguardando a instrução do nosso guia, que ele está nos dando a dica aqui de passar bem no centro aqui. A gente tem a impressão que o carro vai pegar no fundo, né? Pode vir para a esquerda aqui um pouquinho. Aí você está passando bem nos buracos. Toda aquela parte alta que você viu está passando por baixo do carro. É, olha, aqui não é uma distância livre bacana, né? Você viu o meu passando é para beber, né? É, não pega nada mesmo. Que parece o seguinte, esse carro sobra muito. E olha, parece que é um tuto de um obstáculo difícil, mas ele passa sem o menor problema. Muito legal. Coisa de jipão mesmo. O Defender 90, mais curto que o modelo 110, ficou com apenas duas rodas no solo. Repare o curso da suspensão. A traseira totalmente encolhida e a dianteira estendida. Continuamos nossa viagem com a poeira como companheira constante. Tinha hora que o carro da frente simplesmente sumia. Nossa próxima parada foi num mirante, onde pudemos observar a Serra do Espírito Santo e, é claro, pousar para uma foto com o grupo. Nesse segundo dia, atingimos o acampamento Corubo, que fica às margens do Rio Novo. Fomos muito bem recebidos, com deliciosos sucos de frutas da região. O acampamento é bastante simples e muito bem organizado. Há lugar para tudo. O banheiro é que pode não agradar muito, mas, para quem já acampou, é um luxo. Levantou a tampinha aqui, aí vem aqui, puxa a alavanca. Se não puxar, dá coisa feia. Então, puxou a alavanca, sentou aí, deposita o voto à vontade, quem for, Fernando Henrique, Lula, no que for. Aí depois vem aqui e confirma aqui. Duas vezes. Confirmou o voto, baixou a tampa e empurrou a alavanca. O artesanato aqui é muito bonito e feito à base de capim dourado. Adélio Pereira, um dos funcionários do acampamento, nos levou até o local onde nasce o capim dourado. Quem divulgou foi a dona Miura, que ele estava falando há pouco tempo. Que divulgou, aprendeu com os índios. Mas sabe o que fazia chapéu? Aqui tem uma data, a partir do 20 de setembro, que autoriza o Natura Gens, que é um órgão do estado, que autoriza a apanhar depois do dia 20 de setembro, que a área já está seca. Só que em agosto já começa a secar. O resultado realmente é muito bonito. O calor por aqui gira em torno dos 37 graus e nada como um refrescante banho de rio para dar uma aliviada. O novo Defender, esse jipão que esbanja valentia, está à venda na concessionária Apoio Rural, que também está passando por uma completa mudança, assim como aconteceu com o Defender. O endereço e telefone está aqui na tela. No próximo programa, vamos continuar nossa aventura pelo deserto do Jalapão, que mais parece um oásis. Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui.